Oi gente, tudo bom? Então, vou tentar pela terceira vez gravar o vídeo 3 sobre a minha história das Arábias. Enfim, como eu havia dito, a minha viagem para a Síria, a primeira foi uma odisseia total, sabe? Foi muita loucura. Eu saí de Volta Redonda numa quarta-feira e fui chegar na Síria somente na sexta. A odisseia começa com a minha ida para São Paulo, eu fui de ônibus, cometa, 5 horas de Volta Redonda para São Paulo, capital. São Paulo, capital, eu peguei aquele ônibus para o aeroporto, durante a viagem. Fui para o aeroporto, ainda faltavam algumas horas para abrir o check-in da Turkish Airlines. E eu fiquei lá, fazendo hora, olhando umas lojinhas que tinham lá, comendo e ficando no computador, no meu laptop, me distraindo. Às 10 horas eu fiz o meu check-in, despachei a bagagem, peguei cartão de embarque, dei mais uma volta. Aí, lá para bem à noite, eu resolvi ir para o meu... era de embarque mesmo, propriamente dito, né? Fui fazer aquelas coisas chatas de raio-x, ter que tirar tudo, o que é de metal, depois pela fila da imigração. E depois, já saí no free shop e eu fui dar uma olhada, me interessei por muita coisa. E fui procurar meu portão de embarque, né? E é engraçado que o Turkish e o Emirates estavam estacionados um ao lado do outro ali. E me deu uma vantagem imensa de ficar na fila do Emirates e pela Emirates, mas enfim, eu tinha que ir de Turkish. Em fevereiro de 2010, o voo não era direto. Ele fazia uma escala em Senegal, em Dakar. E de lá, depois, ele seguia para Istambul. Na primeira perna, né? Na ida São Paulo-Istambul, o avião ficou parado tempo demais, além do normal, porque teve um problema com a parte de hidráulica da aeronave e precisou esvaziar alguma coisa, porque, segundo o comandante, poderia comprometer a segurança da aeronave. Eu não sei o que foi. Mas enfim, não fiquei com medo, fui embora. O avião chegou mais ou menos umas nove horas em Istambul. O meu voo era às onze para Damasco. E eu fiquei lá dando uma volta no Free Shop, de lá, que era bem maior que São Paulo, na época. E depois eu fui para a sala de embarque. Lá eu comecei a me situar que eu não estava mais no Brasil, eu gostava indo para as Arábeis. Embora Istambul seja uma cidade onde ficou o aeroporto Atatur, que é a Europa. Mas não é a Europa, Itália, França, né? É muito diferente, né? Para quem já foi lá sabe que é diferente. Pessoas de véu, pessoas com feições não-europeias, né? E no voo para Damasco tinha muito o quê? Sírios e outros árabes. Não tinha só sírios. O voo foi cheio. Era uma aeronave daquela três, corredor três, né? Eu fui sentada ao lado de dois rapazes sírios, irmãos, né? Dois irmãos sírios, muito simpáticos. Me deram várias dicas para Damasco. E me deu até o cartão dele, se eu precisasse de alguma coisa. Porque eu falei para ele, que estava indo conhecer uma pessoa, que eu conversava pela internet, ele falou, se tiver algum problema, você liga para a gente e a gente acote. Enfim. O voo chegou em Damasco. Eram quase duas horas da manhã. Eu acho que houve um atraso no embarque em... Estambulho. Enfim. Aí o aeroporto de Damasco, ele fica afastado do centro, né? Ele fica fora da cidade. Aos 20 minutos, 25 minutos. Ele fica no meio do deserto. É um aeroporto pequeno, um aeroporto simples, antigo, cheio de fotos do Bachar Al-Assad. Enfim. E eu cheguei na imigração. A imigração era de vida em estrangeiros, outros árabes e sírios. Fui para a fila de estrangeiro, até que era grande. Preenchi um cartãozinho azul, que você ficava com ele e tinha que devolver na saída. bem parecido com o que os Estados Unidos estão. Um cartão que fica com você e aquele que é a garantia que você deixa para o país. Você tem que entregar aquele cartão no momento que você está fazendo o check-out na imigração. Aí eu fiquei com maior medo, né? De eles me barrarem, alguma coisa assim, mas foi muito tranquilo. E a menina que estava na minha frente era uma garota muçulmana, mas ela não tinha feições árabes e ela não era árabes porque ela estava na fila de estrangeiros. E ela teve um problema para passar pela imigração que eu lembro que ela mostrou a carteira com o dinheiro, o oficial da imigração mandou ela pagar alguma coisa, tinha um balcão de vistos, ela precisou pagar alguma coisa. Eu falei, se ela é de véu e tudo, está tendo esse perrengue todo, imagina quando chega a minha vez. Eu era a próxima. Esse mesmo rapaz me chamou e já foi tranquilo. Ele pegou meu passaporte, olhou e perguntou a única coisa, qual o seu endereço na C. Eu dei para ele o voucher do hotel, ele falou, tudo ok, eu come to Syria. Vamos lá, come to Syria. Alguma coisa que ele falou assim para mim, que o inglês de árabe não é muito bom. Aí eu saí da área de imigração, peguei minha bagagem, passei pelo raio-x e já saí no saguão. Todo mundo olhando, né? Sai assim, todo mundo me olhando assim. Já fiquei meio assim. Ué, sou uma celebridade? O que é? Todo mundo olha muito, eles acham muito diferente. Eu localizei o motorista do hotel, porque ele estava com a plaquinha, com o meu nome eu fui, me aproximei dele, era um senhor, de uns cinquenta e poucos anos. Muito sério, porém bem educado. Ele pegou minha bagagem, levou o carro, abriu a porta para eu entrar e foi embora. Ali a minha ficha começou a cair. Ali eu percebi que eu não estava no Brasil, eu estava muito longe do Brasil e eu estava de fato nas aéreas. Ele passou pela cancela, de uma cancela de segurança no aeroporto, falou alguma coisa em área com ele, apontou para mim, eu olhei para a minha cara, tipo, esguardo, deixou ele sair. Aí ele tem uma curvinha assim, e ele já pega a rodovia que leva para o centro de Damasco. E nesse trajeto, tem poucas casas, tem poucas construções. É bem desértico ali. E a rodovia é mão dupla, mão dupla não, é tipo a Dutra, de alta velocidade, tem um lado para quem vai, e o lado para quem está. vai indo em direção do Damasco, aeroporto e aeroporto damástico. E nessa rodovia, ela fica no meio do deserto, ela tem umas árvores caídas, assim, meio tombadas. Eu sei que tem umas árvores assim, tipo, parece um pinguero, mas elas são meio, assim, tombadas. Eu vi muito dela em Damasco e em Holmes. E ele foi, e dali eu comecei a ver as placas em árabe, né, placas em árabe. E ele colocou uma música árabe, baixinho, mas não é essa música árabe que a gente ouve, que, tipo, raiva, essas coisas, não. Era uma música tradicional síria, com aquelas vozes graves, homens cantando, enfim. Parecia ter canto religioso. E à medida que o carro ia seguir pela rodovia, ele começava a vislumbrar Damasco. Muitas mesquitas com luz verde. E lá no fundo eu via a montanha, o Assyon Mountain. E lá, assim, na base dela, tem um monte de habitação, de casa. E de noite elas ficam com luzes coloridas. É a coisa mais linda do mundo, o Damasco à noite, com os montes todos brilhantes, assim, pontes de luz, assim. E eu vi aquele ao fundo, e eu fiquei maravilhada. Então, aí eu comecei a perceber, eu tô na Síria, aí eu comecei a ver. É a cidade chegando, era a cidade grande, avenidas largas, assim, eu tô na Síria. Aí, em todo lugar, eu comecei a ver a foto do presidente da Síria. Em todo lugar. Você olha, tem enormes outdoors, assim, do presidente Bachar Al-Assad e do pai também. O pai dele é Rafes, né? O ex-presidente, assim, e muito do Bachar. Pra qualquer lugar que tu olhasse, tinha uma foto do Bachar. Ele parecia ser... Parecia não, ele é muito querido pelo povo dele. E... Enfim, não vou entrar no mérito disso, mas, enfim. É uma coisa que me impressionou. As fotos do Bachar Al-Assad pra todo aquele lugar. E... Gente, desculpa a minha voz. Porque eu vivo constantemente com a garganta problemática. Principalmente depois que eu mandei aqui pra Petrópolis. É difícil a minha voz estar boa. E... Deixa eu pegar uma bolinha de gengibre antes. Mas parece que não resolveu não. Enfim, eu cheguei no hotel da entrada. O passaporte fica com eles um tempo. Depois que eles te entregam, eu não sei o que eles fazem. Se eles tiram cópia, se eles comunicam com o governo, né? Eu poderia ser uma... Sei lá. Uma espiã israelense. Uma agente de Massage. Não sei. Mas, enfim. Nunca desconfiaram de nada. Nunca tive nenhum problema. Mas, enfim. Eles ficavam retindo o passaporte pelo menos uma hora. Depois eles já te devolviam no quarto. Não ficavam com ele. Mas, a princípio, eu retiam. Te liberavam pra subir. E... Quando eu cheguei no quarto que eu liguei pro ex, eu falei, ó, fulano, tô aqui em Damásico. Ele falou, daqui a cinco minutos, tá aí. Ih, parecia que ele devia estar em algum lugar muito próximo. Porque rapidinho ele chegou mesmo. E... A gente ficou conversando. E no próximo vídeo vocês terão mais detalhes. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?